Mas que Bairro Sagrado Coração de Jesus Perumdiz, suco com o Morro, lá resiste a causa do Covid-19, mas vai ser a raça que a prevenção, onde está cada um, ato no Né e Maida Ida, que ela ia ser em uma, onde cumpre regra cerca sanitária do governo. Sefe Bairro Sagrado Coração de Jesus Perumdiz, Guilhermina Soares Mozinho Hatetem, comandade, decide estar cada um provisório, onde a prevenção da Covid-19. A minha iniciativa está cada um, antes da minha estrutura, colhia muito, pode decidir também estar a situação, não sei, que agora ia timor lá, ali eu ia dele, não sei, que foi a saída do espaço, provisoriamente, semana a dia, lockdown, para a cidade de São Mozinho Hatetem, aquela é dele. Então, a iniciativa, o segmento, a minha decidir, coordenar o amnistério, O Bairro Sagrado Coração de Jesus, o Bairro Sagrado Coração de Jesus está cada um, mas o impacto do movimento, circulação e a estrada pública. Na polão saber, Gémen.